Gente, Florianópolis abriu as inscrições para o uso dos quiosques das praias durante a temporada de verão. E esse ano o processo vai ser feito por meio de um pregão eletrônico. O Arles Amaro traz os detalhes pra gente ao vivo. Marta, processo diferente neste ano então, inclusive assunto que está chamando a atenção aqui na capital, esse novo processo da prefeitura para distribuir a ocupação dos quiosques de praia. São aqueles pontos fixos que ficam na praia, aqueles containers, onde as pessoas interessadas vão poder se inscrever até o dia 26 de novembro para participar então desse pregão eletrônico e atender os turistas na temporada 2024-2025. Então o processo é todo eletrônico, as inscrições podem ser feitas pelo site wbc.pmf.sc.gov.br. Por lá o candidato vai poder consultar todas as informações do edital e preencher todas as informações ali pessoais para participar desse pregão eletrônico. O pregão acontece a partir das nove horas da manhã do dia 26, que é quando as inscrições terminam. Então é importante que quem for participar desse processo eletrônico saber que vai precisar preencher todos os campos ali informando, que tem interesse em participar do comércio de praia dessa próxima temporada. São cinco páginas com dados que são necessários preencher e depois disso o processo continua sendo feito pelo acompanhamento online. Outra informação importante também é que a prefeitura colocou uma exigência esse ano, que é o prato manezinho, um prato sendo vendido a R$ 35,00, preço único. Esse prato deve conter uma porção de proteína e acompanhamentos. Esse preço único, segundo a prefeitura, é para evitar cobranças abusivas dos turistas que nos procuram nessa temporada de verão. Além disso, também para quem quer consultar todas as informações do edital, ele também vai estar disponível lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. O endereço é o pncp.gov.br. Então é isso, é um assunto que a gente está acompanhando bem de perto aqui na capital. São 119 pontos espalhados pelas praias aqui de Florianópolis para atender os turistas com alimentos e bebidas. O processo funciona um pouquinho diferente nesse ano, porque segundo a prefeitura, nas edições anteriores, estava acontecendo processos que, uma distribuição irregular, na verdade, de pontos de venda para outras pessoas, a terceirização, ou seja, uma pessoa se inscrevia e quem acabava ocupando, trabalhando nesses pontos eram outras pessoas. Então a prefeitura disse que decidiu adotar esse formato nesse ano, justamente para evitar fraudes e que as pessoas consigam concorrer por igual nesse processo, que chama bastante atenção, é uma boa oportunidade de ganhar dinheiro, mas agora esse processo todo controlado de forma eletrônica, então reforçando até o dia 26 de novembro inscrições abertas e a partir das 9 horas da manhã do dia 26, esse pregão eletrônico acontece para atender aí nos 119 pontos espalhados pelas praias da capital. Marta e Lucas.